Olá, nosso tema é microbiota em câncer, ficção ou realidade? Lembrem-se que o sistema microbiota é composto por uma série de microorganismos que habitam o nosso intestino, mas também nossa pele e mucosas em contato com o ar ambiente e que em conjunto vai pesar um quilo e meio, mas isto é importante, mas mais importante é que o genoma microbiano é bem maior do que o genoma humano e estes microorganismos não estão inativos, eles estão lá interagindo conosco, produzindo centenas ou milhares de substâncias geralmente úteis para a nossa saúde, desde que nós tenhamos uma homeostase com nossos microorganismos. A nossa microbiota é composta por diferentes tipos, como as bactérias, arqueias, vírus, eucariota, os fungos são muito poucos, representam menos de 0,1% da microbiota intestinal e, como mencionei, nós vivemos numa homeostase com nossos microorganismos e eles são benéficos, eles ajudam o desenvolvimento do nosso sistema imunológico, ajudam a fortalecer a barreira intestinal, tem uma função de produção de várias moléculas, por exemplo, vitamina B12, ácidos graxos de cadeia curta, biotina, ajudam a absorção de minerais e nos defendem contra uma microbiota patogênica, através da produção de substâncias que aniquilam ou paralisam as bactérias do mal, através de competição por substratos, ao se atapetarem a barreira intestinal. É nestas condições de equilíbrio, digamos assim, que nós vamos ter uma homeostase entre nossas bactérias, no caso, comensais e as patobiontes. Mas acontece que nós somos sujeitos a uma dieta inadequada, poluição, estresse, tomamos antibióticos, alguns hábitos de higiene inadequados e isso tudo leva a condição de homeostase para uma condição de desbiose, onde predominam, então, as bactérias patobiontes. E, com isso, aquelas vantagens que se atribui a uma microbiota saudável deixam de existir e nós vamos encontrar o aparecimento de doenças, seja no próprio aparelho digestivo, como síndrome do intestino irritável, doença inflamatória, mas também à distância, como algumas doenças autoimunes, diabetes, doenças neurológicas até. Um dos pontos mais importantes a lembrar é que a nossa microbiota é adquirida já no momento de nascimento. Assim é que crianças de parto normal têm a contaminação natural pelo canal de parto com as secreções vaginais e anais da mãe e adquirem um certo tipo de bactérias. Mas aquelas que nascem por cesárea vão adquirir as bactérias do ambiente hospitalar. E se verificou que, justamente, as crianças nascidas por cesárea e que, além disso, têm um aleitamento não materno, ou seja, com fórmulas, elas são as que têm mais chance de desenvolverem uma microbiota alterada, portanto, desbiótica, e também um risco maior de doenças atópicas. E essas crianças acabam tendo também, por conta de alteração de imunidade, uma chance maior de desenvolver alterações respiratórias das vias aéreas superiores, ou também laringites, rinites, e muitas vezes tomam antibióticos. O que se observou é que existe uma alteração do peso dessas crianças quando elas tomam antibióticos. Vejam que crianças que foram expostas a antibióticos nos primeiros 24 meses de vida têm um peso corpóreo maior do que aqueles que não foram expostos. E isso aponta um papel de antibióticos, o que quer dizer, na realidade, o que? A mudança de microbiota na epidemia da obesidade infantil. Mas não é só o ganho de peso. Começa-se a atribuir aos antibióticos uma responsabilidade no aparecimento tardio de risco de câncer do colo reto. Vejam que neste estudo enorme epidemiológico, buscou-se verificar o aparecimento de câncer de colo com o uso de antibióticos, seu tipo e o tempo de uso. E o que nós observamos é que em cinco anos anteriores ao aparecimento do câncer de colo, aqueles que tomaram penicilina, cefalosporina, netromidazóis, tiveram maior risco de câncer de colo. Mas aqueles que tiveram até dez anos antes de exposição à penicilina, também tiveram maior risco de câncer de colo. De sorte que admite-se que exista potencialmente uma ação da penicilina e alterações da microbiota do colo que vão lá na frente promover o processo de transição de adenoma para carcinoma. Observem aqui que, exceto o imidazole, os demais levam à alteração do câncer de colo. E isso porque os nitrimidazóis têm como alvo bactérias aneróbias que são e podem estar associadas ao desenvolvimento do câncer de colo. Um outro ponto muito importante é o consumo de gordura e fibras em termos de alteração de câncer de colo. É sabido que indivíduos que habitam na África têm menos câncer de colo. E esse estudo comparou sub-africanos rurais com afro-americanos. E, com isto, eles observaram o seguinte. Eles inverteram as dietas típicas dos afro-americanos e dos sul-africanos de uma comunidade rural. De modo que os afro-americanos passaram a comer uma dieta típica africana e os sul-africanos uma dieta típica ocidental. Portanto, esta daqui reduzindo o teor de fibras e com maior teor de gorduras. O que aconteceu por conta dessas mudanças dietéticas? Houve uma mudança de biomarcador de mucosa que mede o risco de câncer, mudanças no metaboloma e mudanças na microbiota. Ou seja, aumentou a fermentação sacrolítica, a gênese de butirato, naqueles que ingeriram a dieta do tipo sul-africano. Ou seja, houve uma redução de carcinogênese nos afro-americanos com a mudança da dieta. Qual seria, ou se é que existe, a predominância de algum tipo de microbiota ou de micro-organismos no câncer de colo? Neste estudo, foi feita uma análise da desbiose da microbiota fecal em pacientes com câncer de colo. E nós podemos observar em azul os indivíduos com câncer de colo e vejam que houve uma correlação positiva entre as espécies de bacteroides e o câncer de colo retal. E mais ainda, uma correlação entre a classificação TNM, tumor, nódulos e metástase, em relação à abundância do gênero bacteroides. Ou seja, quanto maior esta abundância, mais grave foi a classificação TNM. Quais seriam os mecanismos pelos quais microbiota poderia levar ao câncer? Nós temos neste diapositivo uma caracterização de um tecido saudável da mucosa colônica que pode, eventualmente, ser exposta a fatores agressivos. A uma dieta inadequada, infecção, trauma e mesmo certas mutações. E isso vai romper a barreira mucosa com prejuízo da mucosa e, portanto, da resistência microbiana. Esta violação persistente da barreira mucosa intestinal é associada a uma falha na incapacidade de restauração tanto da mucosa intestinal como da homeostase microbiana. E, com isso, estabelece-se uma microbiota adversa, enteropatogênica. Alteram-se os equilíbrios entre a proliferação das células do hospedeiro e morte. Altera a função imunológica e o próprio metabolismo microbiano. E criam-se condições para carcinogênese dessa situação. Um bom exemplo que caracteriza experimentalmente este fato é um estudo onde animais, ratos, germ-free, quer dizer, previamente sem nenhuma exposição a qualquer micro-organismo, foram inoculados com inóculos humanos. E, após isso, de fezes humanos. E aí, eles receberam, após isso, uma injeção intraperitoneal de um composto carcinogênico, anzoximetano, que é capaz de levar a tumores de colo. E isso foi feito, a seguir, uma injeção de um agente pró-inflamatório, DSS. E o que se observou é a presença de tumores de colo e também o tipo de microbiota que apareceu nas fezes desses animais. Então, observem que aqueles animais que tiveram câncer foram, apresentaram uma microbiota diferente dos do grupo saudável. E foi possível fazer uma correlação entre a incidência dos tumores nesta comunidade com tipos bacterianos. E os tipos bacterianos mais correlacionados foram bacteroides, parabacteroides, alistipes e a quermância. Todos eles, gram-negativos. Estes grupos de bactérias entropatogênicas foram reunidas em clusters, em enterótipos. E observou-se que o enterótipo 1, aqui expresso em vermelho, foi o que mais se associou à presença de tumores. E, novamente, os gram-negativos do enterótipo 1 se correlacionaram aos tumores, enquanto que os gram-positivos, clostrídeos, correlacionaram-se negativamente com os tumores. Pode-se concluir, então, deste estudo, que a estrutura inicial do microbioma determinou a gênese de tumores colônicos. Que existem papéis opostos entre certas bactérias gram-negativas, como bacteroidales e verricumicobiota, e as gram-positivas, na susceptibilidade tumoral. E, aparentemente, este impacto é mediado pelo equilíbrio entre populações bacterianas protetoras, produtoras de butirato, e as inflamatórias, que são degradadoras de mucina. Alguns autores exploraram, com mais detalhe, os mecanismos pelos quais a microbiota levaria ao câncer. E isso, na vigência dessas bactérias gram-negativas, poderia ser, por exemplo, pelo dano direto ao DNA mediado por toxinas. Ou, o dano indireto, que essas toxinas levariam ao aparecimento de espécies reativas de oxigênio, portanto, oxidantes, e com isso, também lesariam o DNA. Uma outra situação, potencialmente, é a que expressa alterações na via da beta-catenina, que é uma das vias mais importantes em termos de regulação do crescimento celular. Neste caso, cepas oncogênicas de helicobacter pylori, aqui expressas em amarelo, elas vão exprimir a proteína CAGA. Essa proteína, na célula, ou seja, no citoplasma das células hospedeiras, ela vai alterar a via da beta-catenina e levar a um câncer, por exemplo, câncer gástrico. E uma outra situação seria, no caso da Salmonella TIF, e que também vai alterar a beta-catenina, como? Através da AVRA. Ela vai manter infecções crônicas e essa AVRA pode ativar a sinalização epitelial da beta-catenina e, nesse caso, o associado ao câncer hepatobiliar. Uma outra condição, ainda um outro terceiro mecanismo, é a programação pró-inflamatória. Isso é obtido pela produção de citocinas pró-inflamatórias à custa da percepção das bactérias exógenas enteropatogênicas por receptores padrão de reconhecimento, que vão ativar vias inflamatórias e aí essas citocinas e o programa pró-inflamatório ocorrem. Este tipo de estudo permite indagar mecanismos e efeitos, por exemplo, das fibras. Nós todos imaginamos que fibras protegem de câncer de colo. Mas vejam este exemplo, onde naqueles camundongos tratados com um agente inflamatório DSS, um carcinogênico, que é o asoximetano, e dietas contendo fibras, realmente aconteceu que a presença do butirado pela fermentação bacteriana levou à apoptose das células cancerosas e protegeu do tumor. Muito bem, fibras protegem do tumor. Mas vejam uma outra situação. É possível criar-se um câncer de colo experimental através de uma mutação em determinados genes. Neste caso, que está expresso à esquerda do seu diapositivo, vejam que estes colonócitos neoplásicos, tratados com ácido butírico, mostraram uma proliferação tumoral, ou seja, aumento da gênese tumoral. Isso quer dizer que não se pode atribuir a qualquer tipo de câncer a proteção de fibras. Mas existem outros aspectos extremamente interessantes na microbiota e na parte de oncologia. Vejam dois estudos distintos. Um associando oxaliplatina e o outro ciclofosfamida. Com o oxaliplatina, funcionam gerando radicais livres. A presença de uma microbiota junto com o oxaliplatina, aumenta os danos causados ao DNA pela própria oxaliplatina, bloqueia a replicação do DNA e resulta em morte celular. Isso foi um efeito favorável da associação entre microbiota, aumentando a eficácia da quimioterapia. E com o ciclofosfamida, nós temos também a potencialização da resposta antitumoral através de uma ativação imunitária específica contra a resposta tumoral. Um outro efeito da microbiota pode ser visto na imunoterapia. E o experimento para comprovar isso foi o uso de antibióticos. Quando estes foram dados por via oral, portanto com a supressão da microbiota, houve uma redução da resposta à imunoterapia. Mas quando os mesmos antibióticos foram dados intravenosos, portanto com manutenção da microbiota, houve uma resposta adequada à imunoterapia, mostrando que existe uma interface de associação entre imunoterapia e microbiota. E um outro ângulo ainda é a desbiose e radioterapia e diarreia. Neste experimento, estudou-se a amostragem microbiana fecal antes da radioterapia. E verificou-se que quando ela está menor do que em controles saudáveis, ou em pessoas pré-radioterapia com taxas adequadas, aqueles doentes que tiveram menor abundância microbiana antes e também depois, foram justamente aqueles que tiveram mais diarreia e mais fadiga. Então, nós poderíamos prever a ocorrência de diarreia e fadiga em pacientes em câncer pélvico sob radioterapia, se nós soubéssemos a abundância da sua microbiota antes da radioterapia. Então, nós vemos aqui, aqueles que estiveram em negro, tiveram mais diarreia, são os que tiveram menor diversidade, menor riqueza da microbiota e uma razão aumentada de firmicutes em relação a bacteroidetes. Como se reforça neste diapositivo. De sorte que podemos dizer que a desbiose pré-radioterapia pode prever o desenvolvimento de diarreia e permite orientar o tratamento preventivo. Essa desbiose, talvez, possa contribuir para mucosite, diarreia, resposta inflamatória sistêmica e fadiga quando nós estamos usando a radioterapia pélvica em pacientes com câncer. Assim, em conclusão, podemos dizer que a microbiota está envolvida na preservação de condições saudáveis e prevenção de doenças. Desbiose pode não ser suficiente somente para favorecer o câncer, uma vez que outras condições como o inflamasoma parecem ser necessárias. E perturbações específicas de microbiota têm sido associadas a alguns tipos de câncer do trato intestinal. Mas, cuidado, porque na maioria dos casos, essa ligação ainda está imprecisa. Obrigado.